e agora estamos aqui no restaurante da aldeia da fonte na silveira que pertence ao Sr. Dr. Simas Santos Continuamos aqui na aldeia da fonte, nas lajes, Silveira 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 Continuamos aqui no aldeamento da aldeia da fonte Estamos aqui agora a ver aqui o lago Vamos ver agora a vejia da baleia Uma torre que tem aqui de vejia da baleia Vamos ver agora a ver aqui Estamos aqui na freguesia de São Matila No dia 21 de julho de 2013, pronto a ida Vamos fazer aqui para dar-me e os pares Vamos ver o momento de filme Vamos ver o que é o que é a baleia da fonte A Baleia da fonte Veja o que é o que é a baleia da fonte Eu acho que isto era um depósito de água É capaz um depósito Deve ser aqui para o apoio do farol da manhinha Aqui no farol da manhinha tem galinhas e galinhas e tudo Olhe um coelho A gente também gosta muito de fazer um museu Quando apareceu aquele rádios foi em 1960 Ah já foi verdade muito tempo Ah já foi verdade muito tempo Ah televisões antigas, rádios antigos Já tem vindo tudo cheio de televisão A galera de televisão já funciona ou não a galera de televisão? É que eu sei que é mau E se compararam para aí ainda funcionaram mas agora já não funcionaram Pôs ficou parado E depois uma parte agora Uma parte agora das televisões Não tem lugar de ligar o Ah agora não trabalha só se for Só se comprar eu Ok, uma luz antiga Uma luz antiga Ah a gente é das luzes a vender-me nada São aparelhos É, muitas medidas Não isto é interessante, isto é um filme interessante Ah agora Se fosse da ocasião que este teve algum serviço Sim Se aparecer um rádio e trazer um rádio antigo a variado Estou com certeza? Não, não é com certeza já não Já não tenho tempo para isso Já não é apaixonado por isso nem Vamos já dar material para não haver isso Ah mas material de existências existe Caralhos Ah é isso é isso que falam tantas coisas É mas aí veja eu estou acompanhando O Filipe aqui de bobinho Entendeu? Isto falta um transistor Não se encontram lá mesmo Isto era bom isto Isto é muito grande Não encontra aqui Nem no continente Tem comando de vida de fora É claro Tem um símbolo dos Estados Unidos que ele restaura rádios antigos Aí ele arranja as peças todas lá Olha Esta televisão é postida com a nossa É essa a televisão era não usava isso numa carrinha que tinha Essa já é a couro Não é? É preto e branco A mim não usa a couro Isto é analógico ainda antigo É analógico Pronto Ok muito obrigado senhor Obrigado que era de nada É uma receita de sapatarias Isto aí tem uma taberna Ah ah Eu não gostei ainda achei a sapataria A senhora acabei com isto tudo E terei um curso de rádio De experiência Depois conseguem usar rádios Vendi alguns rádios Quer dizer Poxa não tenho a televisão E a oferença ligada Não tem um curso de rádio Não tem um curso de rádio Mas não vai saber Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não devemos expor Não é isso? Não é isso? Nós talvez vai para o inferno Mas agora São os horas Indireito E exclusivo Ah já vi isso aqui Já estás a filmar? Oh não há acesso ali em baixo Ninguém pode chegar ali em baixo Não há acesso 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 Estamos aqui no mirador da terra alta São Jorge ao fundo Não há acesso 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 Não há violin Estamos aqui a ver agora a feira De produtos Elaborados em pedras de basalto Obrigado. Obrigado. Estamos aqui agora a ver a Águia, que está aqui na sede do Futebol Clube da Magdalena, no Pico. Estamos aqui agora na feira do artesanato, nas festas de Santa Maria Magdalena. Trabalho e vinho. Agora estamos aqui nos trabalhos do Capitão Alves. Este desenho é entre sempre e sempre. Tenho que ouvir os estímulos que têm que entender. Igual. Boa noite. Isto é bem? Isto é bem? Está bem muito bom. Está bem muito bom. Não, não foi realmente. Está bem muito bom. A gente agora não é para tirar. Não, eu quero tomar para tirar falta para o suíro, claramente. É, está bem muito bom. Agora é mais que o que a gente está bem. A gente já passou de vir em casa. Não há valência. Bem-vindo assim. Bem-vindo assim. Já viramos até a primeira. Já viramos já há dias, apresentados. É muito tempo. Estamos também aqui em uma grande farol. O farol São Teixe. Vamos ver aqui agora um desfile de motos integrado na festa Santa Maria Magdalena. Vamos lá. 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 Agora estamos aqui a ver o local da primitiva igreja de São João Batista destruída pela aeroportoção vulcânica a 11 de fevereiro de 1718 local da primitiva igreja de São João Batista destruída pela aeroportoção vulcânica em 11 de fevereiro de 1718 vou tentar gravar aqui a imagem não sei se vai ficar estamos agora aqui a ver os veados no parque de São João vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Estamos aqui no Pato de São João, na Ilha do Pico. Vamos lá. 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 Agora na fábrica da baleia, nas lares do pico, as lares do pico há aqui alguns anos atrás apanhavam muitas baleias. O pico está meio forrado hoje, mas está a bom tempo. Continuamos aqui nas lares do pico. Aqui é o nosso carro da volta à ilha, um Mercedes 190. Desculpa, tá? Desculpa, porque os carosיר cer 거는 decorado hoje. chegamos aqui por cima as lasmas isto ou com a chuva ou de alguma maneira aqui está tudo ruído e eu estou aqui a fazer agora já está? já sim senhora queres ver o filme? faz tarzão, faz tarzão, faz tarzão estamos aqui a ver o farol da ponta da ilha, Ilha do Pico queres picar? queres picar? cartas Obrigado. Obrigado. Estamos aqui agora na freguesia Santo Amar do Pico. O milho está bem verde. Vamos lá. 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 Estamos aqui. Estamos aqui a ver um carocha da Volkswagen. Isto é uma peça de medir, já não há disto E olha imatriculado de aqui e tudo Por mais大哥 Aleixo, vai ser na semana dos balneiros, vais é uma semana de balneiros lá Já há programa A gente teve aqui o filho Não foi o Martão A gente teve baldeiros a roda estamos aqui no cás mel em santo amaro e isto é tudo de tirar fora de estava aqui o muido, pois ia para ali, o animal ia andando na roda, a farinha ia cair ali dentro, e então tinha um rapazinha que é que junta algum para aquele cachotezinho para levar para casa, para fazer pão, ou bolo, ou isso que era preciso. Isto eu corri muito mundo por aí fora, e vi disto feito em vários lugares, mas funcionava por um óculos. Um óculos? Quer dizer, não funcionava. Esta, vou mostrar aqui para esta outra banda, isto é tudo com ar grandes. Está vendo, olha, aquilo que está ali de bocha é que faz funcionar a pedra. Está vendo aqui que está andando a roda com ar de bocha. E isto aqui atrás, este ardente, isto é tudo, isto é tudo com um em quatro partes, isto é engatado, isto não há pregos aqui no ar nenhum, e tem os torninos por dentro, que é para não vir os dentes para fora. Isto era as atafonas, e o munho também eu fazia das maneiras. A gente também chegámos até aqui, há lá dentro. Também fazia o munho, o de boia também era tudo a funcionar. Quer dizer, as peças que eu fazia aqui, elas tinham que funcionar. Não, não é? O que fazia-se fazer? Ah, pois, eu já sei que o senhor não era por isso para essas coisas. Eu sempre, por esse mundo fora de onde andei, cada um os genécio do arte. A gente pode ser muito bom, mas há sempre um outro que é igual ao melhor. Mas eu sempre fui criado, fui criado por ser um dos melhores do mundo na minha arte. Eu nunca tive, sempre ganhei os primeiros prêmios na arte de Madeira. Agora, há outros que trabalham de outras coisas, também tiraram... Estava não aprendendo com ninguém, foi a pessoa de sozinha, estava... Não aprendi com ninguém. A minha briga também, que estava lá uma cozinha que ele pintou, estava não aprendendo com ninguém, e o sapaté estava não aprendendo com ninguém. Eu fui de tudo, até também de sapaté, mas meu irmão... Trabalhei em tudo. Aqui as casas, as casas que eram de palha de antigamente, as serrinhas e as fuesas, a lenha, as pipas do vinho, os alagares. Aqui é que vinha, quando a gente espremia aqui, pegava-se no pote, enchia-se aqui, e deitava-se a por dentro dos funis. E aí depois a gente ia riscando aqui os litros, como lá. E tal que lá o pote, ainda que era lá dentro do armazém do meu avô... Ah, essa é o alagares à moda antiga, como a nossa. É, o alagares à moda antiga. Eu tenho ainda o meu na loja. O nosso também era assim, e depois comprámos uns lá cá, mais uns anos. E tem o tiara, tem aqui o tiara também, ainda a minha mulher, ainda que fez esta coisa, já levantaram aqui o fio, que eu não sei para mexer. Isto era a Serra Barsal, que era de sagar à madeira. Ah, madeira. É, o fiadeiro também, são pequeninos, mas isto tudo funciona. E de maneira que eram os gamotes, que era de Guarago, a ferramenta, que era de Cuampo. Tem tudo aqui, tem o machado, tem a enxada, tem alveões, tem foicinhos, tem ainda... Eu deixei tudo isto estar aqui dentro, então não é nada para vender. Isto é para tudo meter aqui nos armários enxados. Para... Olha, isto é a galçadinha da moda antiga. Isto eram umas coisinhas que... É, não é bonita. Se fazia para brincar. Ela tirou daqui hoje aqui as melhores, já tem as remodas, que é para eu fazer lá no Quacho. Não sei o que é. Ela veio aqui. Isto era feito tudo à mão, isto não é outurno. Isto a gente arriscava, estava aqui um principiado. Isto era arriscado assim, depois era tudo trincado com a navalha. E isto serve em qualquer um. Ao seu caso, nem quer comprar isto. Como? Nem quer comprar destas sapatas. Depende lá de uma hora, que é o meu marido. O meu irmão tem lá dentro também, ainda as suas todas que tinha. E o Quacho, hoje... Isto aqui andava sem rodas, a pedra ia para o ar, e de primeiro não era isto, isto já era mais fino. Primeiro era uma corda, é que se usava de roda. E isto agora já é o cincho, já é mais fino. E ali é o carro de bojo. O carro de bojo. Isto é feito tal e qual, tal e qual como o grande que eu tenho aqui embaixo na loja. Eu tenho aqui na loja tudo o que tinha ainda de... Isto é feito por baixo assim, tal e qual. Aqui tem as tarraxas aqui, tem ali uma tarraxazinha que faz a rosca até um milímetro. E de maneira que aqui tem um travão que é de apertar também. Isto era o horário que era lavrar o muio ou o trigo ou coisa. Isto era a canga de lavrar. As bocudas de meter na boca para eles não a comerem quando andavam a trabalhar. Isto então eram as bolsinhas que a minha mulher é que fazia. O macaco, o macaco eu também é que fiz de madeira de cedro. Ela é que fez o chapéu, então é que fiz os botões e as albarcas. Os bois e eu também aqui os frios todos. Nunca eu os quis pintar que era para eles verem que era feito de madeira de cedro. Isto já tiveram na China, já tiveram na, 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 como é que se diz, já cobrou-se a Europa toda. E como é que faz isto de transportar? Viena, Áustria, Veneza. Como é que transporta isso sem apanhar a varia? Ah, eu tenho caixas próprias de levar isso tudo. Já estive na Talândia que é meio mundo, são 24 horas daqui para lá, lá está amanhecer, agora e a gente aqui está anoitecer. É meio mundo. Dizem que o mundo que é redondo, a gente não sabe se as células é que estão por cima, se a gente é que está por cima. A gente está meio da ilha, com o sol que foi em cima a pressa, que já aqui para ali é. De maneira que já fiz dois cruzeiros, já correu o mundo quase tudo. Ah, está a ser bom. Não, não é mesmo que tenha que ganhar por perto. Então, já para, oh, ao seu caso, então quando morrer, já pode dizer que já... Só a América foi nove vezes. Ah, ah. E aí, ao Canadá foi sete. Ali, depois ia consultar braços. E então a Bermudas e essas coisas, depois se não for, até tem... E essa Europa toda de cabo a cabo. O senhor aí até foi sorte também. A Eslovânia. É sorte de um que o mataram, mas mataram outro desgraçado também, que era curadouiro, e mataram ele para fora. Não, mas mataram porque ele não era bem discreto, agora já não é. As pessoas são discretas e não matam ninguém, que ele deve fazer coisas que não é se fazia. Não. Tu estás aí a gravar essas coisas que estou dizendo? Não. Oh, meu Deus. Estou sem senhora. Que eu agora vou dizer aqui umas coisas que nunca se fazia. Ah, mas isso não vai, isso não vai fazer nada. Ah, claro, isso não vai fazer nada. Não vai querer só filmar as coisas. Quando eles vêm aí, quando eles vêm aí, jornalistas e tudo, que é para fazer, eu tenho então muitas revistas a trabalhar e tudo, mas eu falo de outra maneira, não é assim. Ah, mas para ficar assim, sei lá que isso não aparece. Não, os euros, essas coisas. Não, mas agora que isso está, tem muito detalhe, está bem ali o pormenor. Tu já viste aqui estes foicinhos, tu já viste isto aqui, isto para se fazer, estes albimozinhos assim, e enxada, e machada, que era de cortar a raiz e o pique, garfo, machado, coisa sem far trigo, amalhadeira, os foicinhos, isto era preciso, isto era de chantelo, até pachorro. E para se fazer estes foicinhos, é muita paciência acima de tudo. Fazer isto aqui, que isto é em ponto pequenino, é se isto trabalha, isto é, esta coisa só, isto está agora aqui. E às vezes alguma peça não calhava bem à primeira, não é? Nunca deitei nenhum afora, quando a coisa não estava a calhar bem, eu deixava e às vezes à Quinta das Laranjeiras, eu lá vinha a distrair um bocadinho, depois chegava cá, dava. Já fazia isso aí. Tornava outra vez. Isto funciona, isto é só andar com o da roda também, isto aqui também, para andar da roda, isto para se furar, isto aqui para entrar, eu fui para o que dentro, isto dava que entender, era para se ter irmãos firmes naquele tempo. E desde os finos, não é para o meu, é essa necessidade, é verdade. Isto está aqui, agora, falta aqui umas coisas da melhor, falta moinho, que é da melhor, falta aqui... Isto é tudo madeira de cedro aí? É tudo em madeira de cedro. É mais forte talvez, mas a cedro... Aquilo, quando eles davam muito dinheiro, elas estavam sempre lá, mas as vagas gordas já passaram. Eu tive isto aqui, mas isto é meu. Ele queria-me dar ferramentas e queria que eu ensinasse aqui, queria-me arrendar aqui esta casa, mas esta casa eu pudei muito para fazer. E aprendeu-me a arrendar aqui diante das outras, aqui da minha filha e aqui das outras. Quando eu não pudesse trabalhar, eles já permitiam aí outros e eu estava muito pagando a renda. Mais ou menos, podia deitar daí para fora. Eu pudei muito para fazer esta casa, eu acartei esta pedra toda para aqui mais à minha medida, um copo que está aqui na loja. Ainda não havia, não havia caminhonetes naquele tempo, era porque o caminho de carro de bojo. E assim, eu tenho aqui, isto é meu, não tem ninguém. Ah, sim. Dá para o colo e assim de manhã. Só cabe. Isto agora. Feito em convóio. Continuamos aqui dos tabagos do seu. Olha, tenho um bloco de tabuleio também lá em casa. Um, tem dois. Tenho um aqui que não foi pintado. Então bote a tabuleio e a carabela sagos. Lá em casa, vou oferecer. Isto está tudo feito por mim. Este não foi acabado ainda. Este não foi acabado, este está tudo acabado. Está tudo prontinho. Só é para ficar é assim, podes escorrer. É mancada em verniz, é da tinta. Podes escorrer o mundo todo que não encontras nada disto assim, de abrir e fechar assim, esses arpõezinhos assim pequeninos. Eu não sei como é que não sei isto ali. E tem as machadinhas, isto tem ali uma faquinha ali adiante que é do trancador. Uma coisa que nunca, uma coisa que talvez tu deve saber, que eu gostava de saber saber. Isto é um camotezinho, isto é tudo, isto não é o turno. Isto, estes barquinhos, isto é nada, eles flutuam por exemplo. Olha a faquinha ali também do oficial, que é da salinha dessa volta. Isto eles fazem disto, mas não fazem com estas, não fazem assim com estas aduelas. Assim olha, uma branca, uma vermelha, outras fazem isto é de cartolina. Por isso eu corri muito mundo, mas não. Eu deixei um na China e deixei outro na Talândia, outro em Macau, quando a gente foi. Isto fez cartinhos assim pequenos, isto é aguento na água, isto é aguento na água. Isto é aguento na água. Claro. Até fazia, eu fiz uma maior que aquele, tinha motor e tudo. Ok. Ela andava, este é pequenino para levar a motona, para levar a motora. Mas para se fazer aquela roda, eu lembro, daquela maneira e tudo. Eu trouxe uns motorzinhos da América para o deitar, ela deitava um fumo e água e tudo. Ela até tem a sonda lá por baixo, a sonda de ver, está-se a ver? Ah, dá-se, é. Tem a sonda por baixo. Faz-se fazer estas coisinhas todas. Isto foi quando fizeram uma homenagem de eu trabalhar na grupo de futebol e de trabalhar. E as homenagens? Isto era a minha música, que eu toquei música 53 anos. O que era que fazia o comparto era? Eu fiz, no princípio, também. É que está ali à frente, ali no cantinho, uma coisa. Eu estou ali, ali, a minha esposa já tinha falecido e eu tinha dado a palavra de ir à Espanha, e da gente ir à Madeira e ao continente. E eles não quiseram que eu saísse, eu ainda estive depois mais de três anos a perder a minha esposa a falecer. Que ainda há vinte anos eu ainda podia tocar música, mas eu deixei-lhe alguma, quis saber demais. Ah, estou a ver o que você vai falar. Eu aí estava de presidente dela. O que dá valor a isso? Esses testes de pormenores? Isto foi, isto foi de uma homenagem que me fizeram então de, de, e deram-me daquelas coisas que eu tenho na loja do meu trabalho lá, daquelas máquinas e tudo. Isto foi tudo de grupo de futebol, de harmónicas e de coisas que eu servi e fizeram uma homenagem. Os prémios. É, os prémios. É, os prémios. É, os prémios. E tem lá em baixo mesmo quando eu estive na Talândia também. Ah, está lá na Talândia. E se as raparigas que andam a tirar fotografias que é para ganhar ali meus menininhos e depois a gente com ando eles andam sempre a tirar aqui. Já fiz também um cruzeiro de navio também para o obterrâneo. Já correu muito mundo. Ó, cá se abrigadinho. E ainda há de correr mais até. E ainda há de correr mais que ainda vi tudo, hein? Ah, eu só me faltou ver foi para as Áfricas e para o Japão e foi para Israel, de onde eram em guerreira. Eu estava para ir lá no mandamento de alguma vez. Já perderam em guerreira e já não foi lá. Chamavam a Terra Santa. Mas foi para o Brasil também já. Já foi o Brasil. Já foi o Brasil já. Ó, cá se abrigadinho. Obrigado eu. Estamos aqui em Santo Amar do Pico. Estamos aqui a ver aqui agora as motas da Volta à Ilha. Que estão paradas aqui no café do parque em frente ao lar dos idosos. Estamos aqui no Parça. Estamos aqui no Parça. Estamos aqui no Parça. Estamos aqui no Parça, então. dassão de pois a nossa era de versões de Tortinha. Teve aqui no Var intersectional. рем have corrido 잠oremos aqui em loot emerdas das quartaisãos. Crabe-se,icki uso a maquiagem na cidade evite-se de 15h gereение, Então, não podemosidet, chamar o skype aqui no Parça, mas eu aprender, mas não at � Birx� serve só agora pesado com agora, Tchevedere, já montamos aqui. Tal, tche поставam, para as e santo da nossa可愛za em um estratida. Portavam figos e acatavam potes de água. O crochê como marca identitária da nossa arte de bem-fazer. E aqui ao lado, o trans-pobre, onde a albarca e a meia-de-lã continuam a ser ex-líderes da nossa cultura e, portanto, acompanham-nos para todo o lado. Aqui está a viola, a nossa viola única e singular. A viola tocada em rasgado, a viola de dois corações. Um que parte e outro que fica. Reparem que nesta ilha há portos em todos os sítios. O porto foi fundamental. Por ele partiram as esperanças. Nele regressaram as saudades. E esta viola simboliza a nossa vida. Vitória e esperança. Tocava forte. Luto e dor era guardada. Foi assim. Nós vamos recordar esse passado olhando para o capote. que é também uma marca açoriana e usado no pico com o fim das senhoras virtuosas e resguardarem o rosto das poeiras pecaminosas do mundo. E vamos bailar aquilo que mais saboroso temos no nosso folclore ou na nossa cultura. A sabarita que é o hino da nossa vida. A sabarita que é o hino da nossa vida. A sabarita que é o hino da nossa vida. A sabarita que é o hino da nossa vida. A sabarita que é o hino da nossa vida. A senhora chamarrita é uma santa mulher, a senhora chamarrita é uma santa mulher, pela manhã vai à missa, volta à casa é ponteiro, pela manhã vai à missa, volta à casa é ponteiro. Se fores domingo à missa, pois tem lugar que eu te veja, se fores domingo à missa, pois tem lugar que eu te veja, não deixes cansar teus olhos ao redor daquela igreja, não deixes cansar teus olhos ao redor daquela igreja. Quem tem a mulher ruim, pois, e não a pode aturar, quem tem a mulher ruim, e não a pode aturar, é pola em cima da torre, três dias de futebol ao ar, é pola em cima da torre, três dias de futebol ao ar. Tu vires tocar os sinos, sair em as imandades, tu vires tocar os sinos, sair em as imandades, não perguntes quem morreu, morriam desamudades. O padre quando namora, não se lembrete sem crua, e o padre quando namora, não se lembrete sem crua, namora padre, namora, que o senhor te perdoa, namora padre, namora, que o senhor te perdoa. Na ferida estão viagos, diabos estão viagos, diabos estão viagos, diabos estão viagos, diabos estão viagos, fazem andar os rapazes, desazos com as folhinhas, fazem andar os rapazes, olha o rico, olha o rico. Vamos terminar a nossa atuação, mas antes de sairmos do palco, como é tradição, vamos deixar-nos uma canção, uma cantiga de homenagem a todos aqueles que nasceram ou têm ligações a esta ilha e não vivem aqui, mas regressam sempre porque este é o berço, esta é a nossa terra. A canção chama-se, intitula-se, Minha Terra, a nossa de todos aqueles que tiveram uma pequenina ligação ou mesmo uma forte ligação a este pico que nós amamos, da nossa paixão, da nossa vida e dos nossos amores, a Minha Terra. Minha Terra Minha Terra, onde um dia cresci, da um bela cheia de cantos, outra mais brindar ao fim. Minha Terra, onde um dia cresci, da minha terra, onde um dia cresci, dos corneirinhos saltitam nos montes, Fãs, minhas flumbrindas carnes, dos corneirinhos saltitam nos montes, dos corneiros saltitão nos montes, e-se-á a vida das crenças de Deus. Minha terra, onde eu me atrai, tão bela cheia de encantos, outra mais linda não vi. Minha terra, terra de solidão, água minha terra no meu coração. Estamos agora aqui no interior da Igreja Matriz de Santa Maria Magdalena, Alha do Pico. Amém. Amém. Amém.